Maravilha, agradecido e cheio a Deus A Jometa falou com o balão Eu sei que você não acredita Mas a Jometa falou com o profeta Mas tá escrito na palavra de Deus A Jometa falou com o profeta Lá na frente a Jometa canchou Pra não ficar jogado A Jometa mexe pra cá Cuidado da Jometa A Jometa falou Porque você me bate Porque você me espalha Aí na nossa frente tem anjo de fogo Porque você me bate Porque você me espalha Aí na nossa frente tem anjo de fogo 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 Tem uma espada na mão Ele quer falar com você Sem balançar você se corrompeu Contra o meu povo não tem encatamento Contra o meu povo não tem Uma culpa não Não, não, não Não, não, não Contra a minha igreja não tem Uma culpa não Não, não, não Não, não, não A Jometa falou com o profeta A Jometa falou com o profeta Valeu é pra cá E de repente a Jometa fala Porque você me bate Porque você me espalha Aí na nossa frente tem anjo de fogo Ele quer falar com você Ele quer falar com você, profeta Balaão, profeta Balaão Aí na nossa frente tem anjo de fogo, aí na nossa frente tem anjo de fogo Com a espada na mão, tem o anjo de Deus na nossa frente Ele quer falar, falar com você Eita glória Porque você me bate, porque você me esmaga Aí na nossa frente tem anjo de fogo Porque você me bate, porque você me esmaga Aí na nossa frente tem anjo de fogo Com a espada na mão, ele quer falar com você Aí o anjo do Senhor fala, com o profeta Você vai falar que o que Deus lhe vai dar Mas eu quero dizer contra o meu povo Não tem encantamento Não tem noite Não tem na culpa Não tem terreno de condobrar Não tem na culpa contra o xaiá